Nova Rádio Pan de 1360, a rádio que briga por você. 24 horas de jornalismo, utilidade pública e defesa do consumidor. Onde o ouvinte participa de verdade, entra no ar. Nova Rádio Pan de 1360, a rádio que briga por você. 24 horas de jornalismo, utilidade pública e defesa do consumidor. 25 horas de jornalismo, utilidade pública e defesa do consumidor. 25 horas de jornalismo, utilidade pública e defesa do consumidor. Existe o Ughu Antônio Pan de 1360, a rádio que estávamos a organizar. 25 horas de jornalismo, utilidade pública e defesa do consumidor. 26 horas de jornalismo, utilidade pública e defesa do serviço do consumidor.